Vamos ver as perguntas que o pessoal fez pra Gisele, ó. O pessoal aqui falando. Eu achava você, a Gi e o Rafinha tão fofinhos. E nos vídeos do Orkut, vocês bombavam. Sim, nos vídeos do Orkut, né? Chipavam muito a gente, uma amizade linda. Vocês nunca beijaram? Não. Tem uma pergunta aqui, você já pegou o Rafinha? Não, não, Rafinha é amizade mesmo, é irmãozão. Não pega o Rafinha. A gente brinca, assim, porque chiparam a gente, realmente. A gente teve amizade, chiparam até o final. Mas, assim, sempre muito respeituoso, assim. A nossa história é muito linda. Como é ser vice duas vezes? Sentimento de perda ou ganho? Não, tudo que é interessante pra nossa vida é sempre um ganho. Não era pra mim ter ganhado, fiz o meu máximo. Mas eu tô ganhando outras coisas, então tudo é ganho. A gente nunca tem que pensar, tipo, um copo vazio. Eu adorei você também, chegar à final. Imagina, 70 pessoas, gente, e eu cheguei até a final. Pelo amor de Deus, é muita gente. Isso é uma glória, não é não? É incrível. E tem outra aqui, ó. Qual o seu maior sonho aqui no Brasil como atriz? Como atriz? Filme, novela, streaming? Olha, eu sou uma pessoa muito... Assim, eu produzo também minhas coisas, como eu falei pra vocês. Eu acho que o artista tem que estar sempre criando. Não tem que depender de ninguém. Porque as coisas vão acontecendo. Você vai conhecendo gente. Mas, assim, eu tenho um sonho de pequena que eu ainda não realizei. Já realizei coisas maiores lá fora. Não que não seja uma coisa maior. Mas um dia fazer uma novela no Brasil, por exemplo. Uma novela na Record, por exemplo. Já é realizar um sonho de infância que eu dizia pra minha vovó, né? Vovó, você vai me ver um dia na novela. Então é algo, assim, mais sentimental. Mas, assim, faço teatro. Quando eu voltei, eu fiz teatro. Tipo, ganhava muito pouco. Mas eu queria estar em atividade. Eu aceitava projetos, assim, muito... Assim, na pandemia, aceitava e tal. Porque eu gosto da arte. Então, assim, qualquer personagem eu ia adorar. Mas um personagem, assim, que eu queria fazer... Eu queria fazer algo, assim, tipo, má. Tipo, uma personagem má. Pra saber se essa personagem é uma vilã. Uma pessoa... Será que eu conseguiria? Eu acho que sim. Eu poderia fazer com que as pessoas me odiassem num personagem. Isso, pra mim, seria um trabalho grandioso. Isso é um auge, eu acho, da dramaturgia. É. Fazer uma grande vilã. Então, eu não tenho personagens assim. É mais mocinha ou... Mais engraçada. E as vilãs são mais bonitas, né? Hã? Os looks das vilãs são legais. É... E, tipo, assim, é uma potência, né? Fazer uma personagem de vilã é uma potência. Fazer o Brasil... Quando eu vejo algum amigo falando assim... A gente tá vendo uma novela? Sei lá, porque eu sou muito noveleira. Nossa, eu odeio tal pessoa. Eu falo, que bom. Ele vai estar muito feliz. Sim. Porque ele conseguiu entrar na sua mente... Sim. Pra fazer você odiar o personagem dele. É que ele tá arrasando na novela. Ah, maravilhoso. Antigamente, muita gente até sofria uma violência. É, brigava na rua, achava que a pessoa era assim. É, não, com certeza. Ó, então eu pergunto se você tem amizade com um vilão, um psiquiatra, doutor Marcelo. Não, eu mandei uma mensagem pra ele. Doutor Marcelo, a gente teve uma história também bem bonita no programa. Depois teve embates e tal. A gente brigou feio. E, tipo, ele era o vilã, né? O vilã do programa. Chamava ele de doutor Marcelo. Tipo, doido, sei lá. Sei lá. Porque ele era muitas vezes agressivo. Na forma de falar. E eu tentei mandar uma mensagem quando eu voltei pro Brasil pra dizer Oi, tudo bem? Como você tá no Instagram? Mas ele nunca respondeu. Tipo assim, sem imoldade, só. Tipo, é uma história. Você criou uma história, né? Que ficou na sua vida. Então eu falei, oi e tal.